Hello, teachers! Estamos aqui em mais um vídeo do canal Prof. BR. Eu sou a professora de inglês Sandra de Jesus. Eu leciono na rede pública de ensino aqui no estado da Bahia. E hoje eu quero trazer uma dinâmica interessantíssima para que você trabalhe comparação de análises musicais. Let's go! Let's go! Gente, a gente sabe que todo aluno já associa o professor, a professora de inglês a uma caixa de som, a um microsystem, não é? Um pendrive, não sei, é uma caixinha Bluetooth. Porque nós trabalhamos muito com música, com áudio. E eu gosto de trazer músicas para a sala de aula. E é legal quando a gente, a partir dessas canções, consegue também fazer algo interessante, um debate político, trazer questões relevantes da realidade contemporânea. Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Talvez vocês já tenham utilizado uma dessas canções ou as duas. Enfim, mas eu quero partilhar a minha experiência, que foi algo bem legal. E eu espero também repetir com turmas diferentes daqui a alguns anos. Eu fiz essa atividade musical de análise comparativa ano passado com minhas turmas do segundo ano. Certo? E eu comparei, gente. Eu peguei uma música em língua inglesa e levei para que os meninos ouvissem, lessem a letra. E também trouxe uma música em língua portuguesa, nacional. Tá bom? E essas duas músicas tinham diálogos. Elas conversavam entre si. Uma música é de 1968 e a outra foi lançada em 2016. O que é que essas músicas tinham em comum? Uma é da afro-americana, pianista, compositora, muito conhecida por sua contribuição no jazz, mas também transitou por vários estilos musicais, que é Nina Simone, já fizeram até filme, sobre essa grande artista. E a música é Ant Got No, não é? É assim. Se você ainda não conhece, pare, corra. Depois que termine esse vídeo, vá lá e assista ela tocando e cantando de forma visceral esta canção. Não tem como você não se emocionar com Ant Got No. E eu trago para comparar, né? Para fazer essa atividade de comparação em sala de aula, a música Um Corpo no Mundo, de Lué de Luna, que é uma cantora, compositora, contemporânea, também ativista, política, não é? Pelo movimento negro. As duas são ativistas dentro de movimentos negros, cada uma dentro de sua época, e por que não dizer também feministas. E elas trazem a marca do corpo nessas duas canções. Lué de Luna, gente, é do bairro Cabula, aqui da Bahia. Então, se você é de outro local do Brasil, não é da Bahia, vai ter dificuldade para localizar, mas é só ir ali no Google Maps e ver onde é o Cabula. Porque Lué de Luna é conterrânea, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. E as músicas dela são incríveis. Então, essas duas canções, dá para trabalhar de N formas. E eu vou trazer aqui para vocês como eu trabalhei em sala de aula. Então, eu trouxe essas canções, os alunos ouviram, tanto em língua inglesa como em língua portuguesa. Isso é legal por quê? Porque você não deixa de trabalhar a língua, e a música de Nina Simone, ela vai trazer variante do Black English, porque o Ant, não é? E vão ter outras variantes que vão aparecer ali. Então, são formas que saem do inglês padrão, porque você vai para o inglês falado mais em comunidades afro-americanas. E Lué de Luna é a zona de conforto. Eu comecei aqui na Bahia, então eu trago uma conterrânea, trago uma música nacional, para que eles possam fazer esse diálogo com mais tranquilidade. E as músicas são fantásticas, certo, gente? E o que é que eu fiz? Então, eles ouviram, os alunos ouvem as canções, a gente conversa um pouquinho sobre as primeiras impressões, eles têm acesso à letra da música, que você pode trazer de forma impressa, ou pode enviar por e-mail, ou no grupo do WhatsApp da turma, enfim. E aí, eu fiz cinco perguntas, tá bom? As cinco perguntas são as seguintes, para que os alunos respondessem no seu caderno, e depois a gente fizesse um debate maior. Você pode fazer isso de forma pontuada ou não, tá bom? A primeira pergunta foi, Qual a importância do corpo nas duas canções? Porque as duas canções vão falar sobre esse corpo, e sobre esse corpo negro, e sobre esse corpo da mulher negra, certo? Esse corpo que foi arrancado de sua terra, de sua família, foi trazido em navios, chamados navios negreiros, esse corpo que foi violentado, esse corpo que não está no mesmo patamar, de que outros corpos, né? Então, qual a importância do corpo nas duas canções? Segunda pergunta que eu fiz, Na sua opinião, por que o eu lírico, Don't Got Know, repete várias vezes, que não tem várias coisas? Porque a todo momento na música, Nina Simone, ela vai dizer, Eu não tenho, eu não tenho, é, casa, eu não tenho roupa, eu não tenho comida, eu não tenho fé, eu não tenho amor, enfim, vai dizendo de toda a precariedade, da sua existência, então, levar os meninos a refletir sobre isso. Terceira pergunta, Por que as músicas analisadas, podem ser consideradas, de autoafirmação, e de resistência? Por que? Aí você já faz, o que leva essa discussão para os alunos, não é? O corpo que aparece ali, é o corpo negro, e por que as duas, podem ser chamadas, de músicas de resistência, ou de autoafirmação, da identidade negra? Quarta questão, A palavra embarcação, na música de Lué de Luna, lembra que fato da vida do povo negro, porque na música, um corpo, no mundo, Lué de Luna diz, eu sou a própria, eu lírico, da música diz, eu sou a minha própria embarcação, eu sou um ser do mundo. E a quinta e última pergunta, que leva ao debate é, que parte você mais gostou, das canções, e por que? Então os alunos, lendo a música de Lué de Luna, escolheram a parte, que mais chamou a sua atenção, e vão dizer por que? Da mesma forma, da música em inglês, isso é muito bom, porque você está trabalhando a língua, você pode destacar aqui as variantes, o que é o ente, falar sobre o black em inglês, falar sobre a negativa, porque aqui tem, a afirmativa, você tem a negativa, você tem pergunta, você tem frases curtas, você tem expressões cotidianas, então a parte linguística, você pode muito bem desenvolver e trabalhar, nessa primeira aula, ou na segunda, e essa análise comparativa, entre as duas canções, é algo muito rico, que vai trabalhar, tanto a interpretação dos alunos, quanto a sua capacidade argumentativa, e a sua capacidade também, oral, de discutir, essas questões, que são bem atuais, principalmente na escola pública, em que a gente sabe, que a maioria do alunado, é da comunidade negra, então gente, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, ensinar inglês, pode ser muito mais interessante, do que só ficar preso, a conteúdos gramaticais, de livros, não é? A gente pode sempre, expandir, a nossa forma de ensinar, porque a gente trabalha, com língua, a gente trabalha, com discurso, e língua e discurso, atravessam, a sociedade, e várias questões, que a gente pode estar trazendo, de uma forma inteligente, competente, linguística e literária, para a nossa classroom, ok guys? Então, deixe aí seu like, deixe aí nos comentários, se vocês já conheciam essas canções, se gostaram da dica, se trabalham com outras músicas, também interessantes, já fizeram esse trabalho, de comparação entre música, em português e música, na língua estrangeira, deixe aí no comentário, compartilhe também, com seus amigos, este vídeo, se você assim, acha útil, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para que você receba, sempre, novos conteúdos, a partir deste canal, e ative o sininho, para ser notificado, tá bom? A gente se vê, no próximo vídeo, bye bye!